Menina, sais mesmo a tua avó? As neiras, tu falas bem. Perde lá essa mania, pois isso é muito feio. Tu saberás um dia. Menina é teimosa, a menina é teimosa e é muito insistente, mas tem bom coração, dá brinquedos a toda a gente. Carlinhos, quando fores homem, não queiras motos ter, pois elas são um perigo e tu tens muitos anos para viver. Também, quando tives carro, conduz com precaução, porque o voante, de repente, pode fugir da mão. Mas vê lá, tem cuidadinho, não faças muitas as neiras. Não mora com as meninas, mas sempre com boas maneiras. E tu, menina, abre bem esses olhinhos, tem cuidado com as cantigas falsas de alguns rapazinhos. Agarra-te bem aos livros, para amanhã se és alguém, para te defender na vida, pois é pessoal para o teu bem. E aos vossos pais, que vos criaram com sacrifícios e carinhos, tratais com delicadeza, quando eles forem velhinhos. Ó sana nas alturas, eu vos peço, ó meu Senhor, que derrameis em todas as crianças e jovens, muita saúde e muito amor. No dia do vosso nascimento, foi um dia de alegria. Vossos pais e vossos avós nunca esquecerão esse tão lindo dia. Passei por serem bons e terem bom coração. Aqueles que vos ofenderem, dai-lhes o vosso perdão. Também, para sereis perdoados, das vossas faltas um dia, e recebeis a linda coroa de Jesus e sua mãe Santa Maria. Os desejos sonhos lindos, quando a noite aparecer. Agora vou despedir-me, agora vou despedir-me de todos vossos com alegria. Guardai bem este poema, para se lembrarem de mim um dia. Poema de Maria Borges, Maria Carme Borges. Para se lembra, para se lembrarem de mim um dia, e recebeis a linda coroa de Jesus e sua mãe Santa Maria. Amém. Amém.